Não vamos chamar a Vivi. Vivi Cake, por favor. Aliás, cozinha é o métier de Vivi Cake. Ah, é? Por que você faz assim com a mão? Não, pra vir aqui perto dos meus amigos. Vou fazer que nem você. É, pra vir aqui perto dos nossos amigos, porque vai começar daqui a pouco o é doce ou não é. Você que não está em São Paulo, vá para o Mais SBT, que você consegue acompanhar a gente ao vivo. Porque a gente se despede do Brasil agora às 11h15, cravadinhos. Lembrando que segunda-feira estamos aqui, 9h30 da manhã. Que você tenha um bom final de semana, em paz, iluminado, tranquilo e colorido à medida do possível. Que você se divirta com a sua família, que você possa curtir bastante todo mundo. E principalmente, né, a gente dá aquela descansada, afinal de contas, o final de semana serve pra isso. E quem está no Centro-Sul, se prepara, porque diz que vai fazer frio e frio pra valer. Então, se você tem alguma coisa em bom estado que você possa doar, a hora e agora, o momento é já. Quando todo mundo está bem, a vida fica melhor. Então, vai rodar a vinheta, a gente volta aqui com o Vivi Cake. E só uma sugestão, baixa o Mais SPT, porque nesse final de semana, se você puder descansar, você curte um conteúdo, ó, de primeira qualidade. Beijo pra vocês e segunda-feira a gente está de volta. Não, eu quero que eu falo, eu vou falar por último, igual aquele filme lá. Beijo pra você que está todo no Brasil, daqui a pouco roda a vinheta em São Paulo, a gente está aqui. Até logo. Até logo. Tchau. Sabe aquele filme, Uma Manhã Gloriosa, que eles ficam disputando com quem fala por último? Você me diverte. 11 horas e 15 minutos, eu vou lá? Eu vou lá, Ari? É isso? Venham comigo, porque ela está chegando, vai começar aqui neste programa em plena sexta-feira. É doce ou não é, Vivi Cake? Gente, é claro que eu queria ir na cozinha, tem um pão, um sonho na cozinha. Obrigada, você também, sempre muito elegante. E aí, tudo certo? Tudo certo, feliz, porque o dia de sexta-feira é o dia mais doce da semana, né? Nossa, hoje, quanto que está, Ari, o prêmio? Gente, só pra vocês entenderem, ó, você que está aqui em São Paulo junto com a gente, já pega esse telefone. Telefone, QR Code na tela, Ari, porque hoje vai sair esse prêmio, hein? Está quase 4 mil reais, nós vamos começar hoje com 3,900. 3,900, nossa. 3,900, pra você curtir aquele final de semana e você sabe muito bem como é que funciona, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa ver um recadinho da Regina e daqui a pouquinho a gente volta pra você entender como é que vai ser a brincadeira hoje. Muito bem, gente, recadinho da Regina, então agora a gente vai bater um papo com a nossa Vivi Cake, porque hoje, hoje, pelo que a gente está entendendo, o negócio está de um jeito... Eu já bati um olho aqui num limão, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, que ele está me olhando de um jeito, esse limão, e eu não consigo daqui falar pra vocês se é doce ou se não é. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no trabalho da Vivi, porque merece, né? Aliás, ah, perfeitamente, então já vou apresentar direto. Daqui a pouco eu mostro, Vivi, mais o seu trabalho, porque dentre esses objetos que a gente vai apresentar agora, alguns deles podem ser doces. A começar por... Regina, você quer me traduzir o que que é isso? É um coentro, né? É um coentro, né? A gente vai dificultando, entendeu? Cada dia a gente vai dificultando um pouquinho. Vivi, difícil esse... Porque vocês estão ficando cada vez melhores. Então eu tenho que... Agora, já adianta uma coisa, hein? Eu não vou morder o item número dois. O berinjela? Por que não? Eu não. Então, você sabe que eu já escolhi os itens que você vai morder, né? Ai, Vivi, hoje está muito difícil. Eu já escolhi a berinjela. Será que essa berinjela é doce ou é uma berinjela? É, eu... E o item número três? Jesus, amor. O item número três é esse cavalinho de pau. Inteiro? Inteiro. Inteiro. É doce ou não é doce? Esse cavalinho de pau. O item número quatro, o que que é? Número quatro, chocalho. Chocalho. De nenê? É doce ou não é doce? Um chocalho de nenê isso aí? É, um chocalho de nenê. Número cinco, esse limão. Não, esse limão daqui eu não consigo cravar nada. Pois é. Será que é um doce? Jesus. Ou não é um doce? Ou é azedo? Eu fico olhando para o brilho dele, mas isso aí engana, gente. Isso aí engana, viu? Não vai nessa coisa do, ah, brilhou ou não brilhou, porque daqui não dá para perceber. Item número seis, a gente está com lenços umedecidos. A embalagem. Lensos umedecidos, a embalagem inteira. É doce ou não é doce? E para fechar, essa chapinha. É chapinha. É uma chapinha. Essa chapinha de cabelo. Essa chapinha aqui. É doce ou não é doce? Hoje são sete itens, tá, gente? Eu vou fazer uma única pergunta, gente, para ajudar quem está em casa. Tá. Alguma coisa que é doce? Estou falando sério. É doce. Alguma coisa que é doce? Tem doce, tem doce aqui. Eu não posso dizer quantos doces. Sim, não, porque aí vai com uma regra da brincadeira. Temos doce. Eu estou achando que nada é doce. Mas tem doce? É, tem doce, tem doce. Eu estou achando que os dois são doces. Juro? Bate o olho aqui, mas... Você acha que dois são doces. É, mas não consigo cravar. Vamos brincar, então. Bora. No final, no final, vamos fazer o seguinte. Você dá a sua sugestão, antes de eu revelar, você me diz o que você acha que é doce. Fechado. E Regina também me diz o que ela acha que é doce. Puxa daí. Wiley primeiro? Wiley. Quem está aí? Onde você está? Oi, tudo bom? Estou aqui no Centro Nervoso de Osasco, do lado do meu querido Marcelo, que está animadíssimo para ganhar. Ele falou assim, ó, dá para acertar. Ou umas outras ele falou assim, eu não sou o Einstein, mas vou tentar isso. É? Eu tenho que chamar o Einstein aí para dar uma força, mas vamos lá, vida que segue. Então vamos começar a brincadeira valendo R$ 3.900,00 agora no seu bolso, que eu tenho certeza que você vai acertar. E tem o número 1, é doce ou não é? O verdinho e a tábua. Não. Não. E tem o número 2, berinjela é doce ou não é? Não. Tá rápido, gostei, olha. Número 3, é doce ou não é? O prato e a berinjela? Ah, não. Então vamos lá. Não. Tem um delayzinho. Voltando. Aqui, o 2 é só berinjela? Não. Não. E tem o número 3, o brinquedo todo, o cavalinho de pau todinho, até a rodinha. É doce ou não é? É doce, porque é das crianças. Então seguindo o seu raciocínio, o número 4 também é. É doce ou não é, o chocalho? Tem que ser. Criança? O Einstein ia falar que é. É doce, então? Adorei ele. É doce. É doce. Ih, agora o item número 5. Esse é o mais difícil, gente. Limão, é doce ou não é? Ele vai falar que é azedo, quer ver? Doce. Doce. Item número 6, essa é a embalagem de lenços umidecidas. Não, não. Doce. Tá bom. O item número 6, é doce ou não é? É doce, é criança. Não é lógico. De mulher? De mulher. Salgado. Não, opa. Criança é doce. Então, o 6, o 6 é de mulher, não é doce. Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, que é o reino do céu as criancinhas. Amém, amém. Jesus, eu perdi as contas. Eu já não sei mais o que você falou que é doce ou o que não é. Mas Deus ajuda, né, gente? Ô, Glória. Ô, Glória. Vida que serve. Toda honra e toda glória. Vamos lá. Amém. Tô precisando de dinheiro. Amém. Tô precisando de dinheiro, tô no vermelho. Amém, vamos lá. Amém, amém. Então, ficamos assim, gente. Quantos ele acertou? Não, ainda falta a chapinha. Eu acerto a chapinha. Ele falou que é de mulher. Ah, tá. Ele já falou que não é doce. Entendi. Ah, falou de mulher? É perfeito. Salgado. Salgado não é doce, não é isso? Não, não. Mulher é salgado. A grande maioria, nem todo. Mulher é salgado e homem é azedo. Pronto. Vamos fechar assim, tá bom, amigão? É isso, é isso, Rê. Concordo, Rê. Concordo. Vou fazer um suspense. Vamos ver o recado do Paulo Matias, depois a gente volta com o seu placar. Tomara que você tenha acertado, amigo. Ai, amigo, cadê o Arley lá no centro de Osas? Olha, entre doce, salgado, azedo, amargo e tal. Você não foi bem. Teve dois acertos. Um, dois. Aplicado. Dois. Mas também nem ele entendeu o que ele falou, né? A lógica que ele seguiu. Não, mas nem ressuscitando o Albert Einstein, sai esse presente. Sai, sim, senhor. Alguém não vai aceitar. Chama o Isaac Newton também. Chama o Isaac Newton pra fazer companhia, tá bom? Chama. Chama. Muito obrigada. Boa, Marcia. Obrigada pelo fim de semana. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigada pelas risadas. E vamos seguir, porque fechou quatro mil reais, Paulo Matias. Quatro mil. Você sabe o que é mais legal? Eu nem sei quantas vezes eu já vim pra cá. Até agora ninguém acertou a sequência. Na rede social todo mundo fala, ah, eu acertei tudo. Como é que as pessoas não estão acertando aqui, hein? Na rede social fala? Sempre falam. Eu acerto tudo, eu acerto tudo. Vivi, nós começamos com 100, não foi? 100 reais. Ou seja, já tiveram 40 pessoas que participaram no programa. 40 pessoas. 40 pessoas ainda não conseguiram acertar, mas agora é a hora, porque a gente vai colocar os nossos telespectadores aqui no vídeo, pra que eles tentem ganhar. Vamos torcer, vamos torcer, porque eu tô falando com essa moça. Como é que você chama, moça? E da onde você fala? Como? Bom dia. Letícia. Letícia, da onde? Calcaia, Ceará. Ceará, olha aí que legal. Você assiste sempre o nosso programa, Letícia? Sim. Ai, que legal. Você sabe como é que funciona a brincadeira, né? Sim. Então, você tá preparada? Você prestou bastante atenção? O segredo tá aí, gente. É ficar de olho na brincadeira desde o primeiro que tá tentando no dia. Tá? Você prestou atenção nele. Você viu que ele foi bem mal, né? Só dois acertos. Então, não chama o Isaac Newton agora não, hein? Vai na tua. Vamos pro item número um. Este coentro é doce ou não é doce? Valendo a tábua também, hein? E a tábua? Coentro e tábua. Pra mim, a tábua é doce. Não, não. É tudo. É tudo. Não é só a tábua. É doce. Então, você acha que o coentro também é doce? Isso. Tá bom. Item número dois, a berinjela. Pra você, Letícia, é doce ou não é doce? É doce. É doce. Item número três, esse cavalinho de criança aqui. Olhando aí da sua telinha aí na tua casa, dá pra perceber se ele é doce ou não. Solta o cavalo aí de novo, Sonoplastia. Olha aí. É doce ou não é? Tem uma coisa nesse cavalinho que dá pista do que é, amiga? Tem mesmo. Ai, não consegui me controlar. Tem uma coisinha aí que dá pista. Olha, olha, olha. A cabeça, eu tô olhando assim que é doce. É doce. Muito bem. Item número quatro, esse chocalho branco e rosa de neném. Olhando de longe assim, aqui de perto também não dá pra gente cravar. Não é doce. Não é doce. Agora, esse limão aqui vai ser uma surpresa pra todo mundo. Você percebe que ele brilha e, ao mesmo tempo, a Vivi já fez doces que brilham também. Não dá pra cravar. Na sua opinião... Pra mim, ele é doce. É doce. Item número seis, os lenços umedecidos. A embalagem. Essa embalagem aqui. Não é doce. Não é doce. E pra fechar, a chapinha preta. Essa chapinha também, hein? É doce. É doce. Muito bem. Eu falaria exatamente igual ela falou. Igual? Exatamente. Deixa eu ver se você ganharia quatro mil reais. Letícia, se você errar, eu erro junto. Deixa eu ver se a Regina ganharia, então, quatro mil reais. Quantos acertos teve a Letícia? Mamãe. Se a Regina estivesse jogando junto com a Letícia e fazendo os mesmos... A Regina tá boa, viu? A Regina tá boa. Letícia, quem que tá aí com você? Minha filha. Sua filha? Que fofa. Manda um beijo pra ela. Viu? Quantos anos, Anísa, ela tem? Dois anos. Boa. Manda um beijo pra ela. Letícia, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não vai na da Regina. Você teve cinco acertos. Mas foi bem. Foi bem. Mas foi bem. Faltaram só dois pra você levar. Você foi super bem. A melhor até agora. Se juntar com os dois do primeiro amigão, fechou sete. Fechou sete. Fazer um bem bolado. Obrigado, Letícia. Um beijo pra você, viu? Tá. Obrigado, eu. Tchau. Valeu. Boa sorte. Gente, presta atenção nas jogadas. Chegou perto. Você viu o salto? Já subiu de dois pra cinco. Tem algo aí? Tá. Vamos de Skype ou vamos com o centro de Osasco? Vamos com o Ailey. O Ailey, manda daí. Ah, esse vai levar. Eu, São Paulino, vai levar. O Rê, a gente falou do Isaac Newton, falamos do Einstein, porque a gente tá aqui com o senhor. Qual é o nome do senhor? Gênio. É o Gênio. Ah, é, Gênio. Senhor Gênio. Eu sabia, eu sabia disso. Gênio. Vamos lá. É, as figuras atrás. Vamos lá, senhor Gênio. Vamos lá, Gênio. Vamos lá. Então vamos lá. É doce ou não é? Item número um. O coentro e a tábua. É doce ou não é, Gênio? Gopato, me ajuda aí, eu assisto você. Então, eu fico aqui só vibrando, porque eu também não sou boa. Não é doce, não. Não é doce. Não é doce. Item número dois, Gênio. A berinjela. Não é, não é. Não é. É doce ou não é? A berinjela é doce. É doce. Item número três. É doce ou não é? É muito difícil. Gênio, presta atenção que esse tem uma pista. É doce. É doce. É item número quatro, chocalho. É doce ou não é? Chocalho, doce. É doce. Item número cinco, limão. É doce ou não é, Gênio? Nossa, não dá nenhuma dica. Hã? Você não dá nenhuma dica. Não, você é gênio. Não dá nenhuma dica. Então, eu também tô igual a você. Meu Deus do céu. O que eu posso dizer é o que eu acho, mas o que eu acho não é o certo. Então, é sem dica mesmo. Não vai pela Regina, não, que ela já errou aqui, viu? Ela só acertou sim. Não é doce. Não é doce. Não é doce. A embalagem desses lenços umedecidos, que é o penúltimo item de número seis, é doce ou não é? Valendo quatro mil e cem reais, Gênio. Meu Deus do céu. Vou me chamar de gênio burro, hein, se eu errar. Vai, Gênio. É doce. É doce, você acha? Doce. Doce, tá bom. Bom, e o número, item número sete, que é a chapinha de cabelo. É doce ou não é? Não, esse não é doce, não. Não é doce, Gênio. Eu não tenho a menor ideia disso. Você tem todos? Não, todos não, não é possível, Gênio. Não é possível errar todos. Acho que não. Alguma coisa você deve ter acertado. É, não se chama de gênio burro, pô. Não, mas aqui não tem a ver com inteligência. Tem a ver com palpite, intuição, sorte. Sabe quantos você acertou? É, tá certo. É difícil, né? Você acertou quatro. Nada. Eu classifico como gênio. Quatro, foi bem, ganhou um abraço. Foi genial, foi genial. É, ganhou um abraço do Arley, tá bom, né? É, o abraço do Arley. É, eu acho que tá bom, né? Eu acho. Mas não dá dinheiro, não? Um beijinho também, Marley? Não dá dinheiro? Não, não. É só beijinho mesmo, Gênio. Beijinho. Pode dar, o Arley. Isso. Dá dinheiro pra quem acerta, né, Gênio? Essa é a regra. É. Tem que acertar a sequência. Valeu, Gênio. Tá bom. O Arley, coloca o próximo na fila aí, porque tá cheio de gente no entorno. Pode participar, mas eu tô contente já. Ah, que bom, Gênio. Valeu, Gênio. Quem que é o próximo, o Arley? Coloca aí pra gente. O Arley tá onde, Ariel? Onde que é o Arley? É de Osasco. Osasco. Ah, e ela vai levar. Olha aí, ó. Ela vai levar. Vai, o Arley, como é que chama essa moça? Colocando o fone nela, pra ter o retorno. Ela vai levar. Qual é o seu nome? Vanessa. É a Vanessa. 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 Vanessa vai ganhar. Vai ganhar. Vai ganhar. Tô sentindo, ó. Vanessa, olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Nossa. 4.200 reais, hein? 4.200 reais. Gente, 4.200 reais. Vanessa, boa sorte. Boa sorte. Vamos pro item número um. Coentro. Obrigada. É doce ou não é? Coentro e a tábua também. E a tábua. É doce. Ah, é os dois? Isso. É doce. É doce. Item número dois, a berinjela. É doce. Item número três, o cavalinho. Você precisa ficar bem atenta nele. Bem atenta nele. Deixa eu ver. Não é. Não é. Não é. Item número quatro, o chocalho de criança. Esse é doce. É doce. Item número cinco, o limão. É doce ou não é doce? É doce. É doce. Item número seis. lenços, lenços umedecidos, essa embalagem. Não é doce. Não é doce. E pra fechar a chapinha preta? Não, não. É doce. É doce. Muito bem. Olha, gente. Tá difícil, hein? Tá difícil, né, Vivi? Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, gente. A Regina tá tentando ajudar todo mundo. Eu sofro com cada parte do live. Ela tá sofrendo ali na cadeira. Não, a Regina, ela tenta e tal. A gente dá algumas. Ela tá vibrando aqui. É que vocês não conseguem ver. Mas ela fica vibrando quando ela acha que vocês acertam. Tem que dar dica, gente. Não, vocês têm que entender que eu e a Rê queremos que vocês ganhem. A Vivi, não. Ah, mentira. Não é, Regina? Ah, mentira. A Vivi quer que saia também. Ela quer. A Vivi, não. Eu super quero. Tô louca pra vocês levarem o prêmio. Mas também tem um lado bom, né? Quando não acertam, acumula. E o próximo tem chance de levar mais dinheiro pra casa. Ela falou que te segue agora, Vivi. Ah, ela me segue? Vanessa, sério? Ah, então é por isso que ela foi bem. Por isso que ela foi bem, porque ela me segue. E você costuma brincar e acerta bastante quando eu posto lá nas redes sociais? Você costuma acertar bastante? Eu já tinha visto a da berinjela, já. Ah, da berinjela. Algumas. É que eu trabalho, né? Aí eu não tenho muito tempo, mas eu gosto de assistir. Eu gosto de ver. Ah, legal, legal. Eu acho que ela foi bem, até. Olha, você teve três acertos. Três acertos. Mas obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Não foi dessa vez, Vanessa, mas obrigada. Fica com o abraço do Arley. Valeu. Tchau. Valeu. Ó, a gente tem um tempinho pra revelar, Riel. Eu dei a dica do cavalinho, gente. Então vamos ver. A dica do cavalinho. Eu não sei o que me chamou a atenção. Eu não consegui entender. Eu acho que é doce. Isso daqui, ó. Muito firminho. Isso daqui, ó, tá muito firminho. Será? Sim, senhora. Ah, entendi a lógica. Faz sentido. Pera que tá chegando aqui. Faz todo sentido. Aí tá muito firminho. Então, eu acho que... Ah, você acha que no cavalinho ele cai mais aqui. Eu acho que no cavalinho ele é mais soltinho. Mas agora que eu pus a mão, eu fiquei em dúvida. É, então. Pois é, eu vi que você tava tentando fazer todo mundo falar que era doce. Nossa, senhora. Vamos deixar pra... Será que você tava errada e fez a galera errada? Não, vamos revelar ele, Vivi. Pelo amor de Deus, eu sou muito curiosa. Não, não, deixa por último. Deixa por último. Deixa ela curiosa. É que o Ariel pediu pra revelar esse primeiro. Sério? Por Deus. Mentira, Ariel. É verdade, Ariel? Qual outro que você quer revelar? Tá bom, vamos revelar, vamos revelar. Qual é esse? Pra ela... Ai, meu Deus. Vai, Vivi? Tem certeza, amiga? Ah, eu achei que fosse. Não, eu acho que é doce, sim. É doce. É doce. Viu? É doce. Tudo doce, olha. Tudo de chocolate. Todinho de chocolate. Falei, tá vendo? Não dedico errado, não. Tudo de chocolate. Tudo de chocolate. Tudo prometível. É doce, você tinha razão. Qual você disse que é doce? Qual você acha que é doce? Eu acho que a berinjela é doce, eu acho. A berinjela e qual mais? Eu acho que o doce, o limão também é doce. Você acha que a berinjela e o limão são doces? É, você já não teria levado, né? Porque o cavalinho, você... Não, eu acho que a berinjela é doce. Você não achava. Então, se você acha que é doce, eu vou deixar você morder. Você tá brincando. Ai, eu nem ia falar aí, nem ia falar pra você morder, porque eu achei muita crueldade. Mas como você acha que é doce? Não, eu vou tranquilo porque é doce. Quer ver? Ó. Vamos lá, finalizando a semana. Uma berinjela, cadê eu? Gosto, lembra? Situação crítica, né? Morde mais assim, amigo. Não, não. Eu não vou morder pra cima. Não vou. Vai ser na lateral, porque eu não vou. Que bela imagem, hein? É doce. É doce. Bem bom, hein? É todo de chocolate por fora e por dentro tem marshmallow. É tipo como se fosse uma barrinha de cereal com marshmallow. Delícia, gente, olha. Eu fico chocada. É doce. Essa é doce também. Você acertou, parabéns. Eu iria no doce. Agora, os outros, a gente revela semana que vem. Um ótimo final de semana pra você. Até segunda-feira, nove e meia da manhã. Um beijo grande. Obrigada, Vivi. Obrigada, gente. Fica agora com o Jornal da Michele. Tchau, gente.